Salve, galera! Lima aqui, e no vídeo de hoje eu irei te dar dicas de como conseguir trabalho na Suíça com ou sem cidadania europeia. Mas eu já te adianto que é muito mais difícil você conseguir trabalho na Suíça sem a cidadania europeia. Por quê? Primeiro, eles dão prioridades para os suíços, o povo deles. Depois, eles dão prioridade para pessoas de outros países da Europa e, por último, pessoas de outro continente. Outro ponto importante também de citar é a questão do idioma. Aqui na Suíça, são quatro idiomas oficiais, o alemão, o francês, o italiano e o romanche. E se você não souber nenhum dos idiomas oficiais da Suíça, vai ser mais difícil. Saber o inglês pode te ajudar a abrir muitas portas, principalmente na área do TI, mas em muitos casos você precisa saber falar o idioma local da região que você vai morar. Ah, então é impossível conseguir um trabalho na Suíça somente com o português? Não, não é impossível. E uma das dicas que eu vou dar aqui para vocês, eu vou mostrar como você pode conseguir um trabalho na Suíça, receber em uma das moedas mais fortes do mundo, que é o franco suíço, estando ainda no Brasil e sem precisar falar outro idioma. A primeira dica é o clássico LinkedIn. Ela é uma ótima ferramenta para você encontrar empresas, se candidatar a vagas e também para as empresas encontrarem você. Mas lembre-se de deixar o seu perfil em inglês. Você monta o seu perfil, o seu currículum virtual, com todas as suas experiências, e pode ter certeza que se você for qualificado, as empresas irão encontrar você, e você terá muitas chances de encontrar empregos na Suíça. A segunda dica são insights de empregos. Eu vou deixar aqui na tela três dos mais famosos aqui na Suíça, e aqui você pode encontrar empregos muito rápidos, porque aqui as empresas estão precisando, elas colocam as vagas que estão em aberto, e você pode se aplicar, e isso pode fazer com que você encontre um emprego muito rápido. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, caso vocês queiram entrar, para dar uma olhada e se candidatar, beleza? A terceira dica é a minha favorita, que é a Fiverr, que é o principal marketplace de serviços digitais do mundo. Ela é muito forte aqui na Europa e na Suíça. O foco dela é em trabalhos freelancers, da qual quando uma pessoa ou uma empresa precisa de um certo serviço, ela contrata funcionários nessa plataforma. Serviços como designer gráfico, editor de vídeos, e todos esses trabalhos da qual você possa trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. E você pode encontrar trabalho não somente na Suíça, mas em qualquer lugar do mundo, porque quando as pessoas precisarem de algum serviço, elas vão olhar o seu perfil e entrar em contato com você. Assim você pode ganhar em uma moeda forte, estando ainda no Brasil. E o melhor, você não precisa saber outro idioma, porque você pode conversar com as pessoas ali usando o tradutor. Claro, saber outro idioma irá te ajudar muito, mas você pode usar essa ótima ferramenta aí para te ajudar. Eu sei que o foco dessa plataforma é trabalhos freelancers, mas aqui você também pode encontrar trabalhos fixos conversando com as pessoas ou por indicação, que foi o meu caso. Eu consegui também um trabalho fixo enquanto eu estava procurando ali na Suíça. E por que encontrar um serviço na Suíça pela Fiverr é uma boa? Porque a Suíça tem o maior salário do mundo, pessoal. Então imagine você morando no Brasil, encontrar um freelancer aí na Suíça e ganhar quatro, cinco, seis vezes mais do que você ganharia no Brasil. É uma oportunidade muito boa. E como que funciona a Fiverr? Bom, pessoal, de forma resumida, você cria um perfil, coloca ali as suas competências, experiências e os serviços que você está disposto a prestar. E conforme você vai obtendo experiência, você vai ganhando pontos na plataforma e o seu perfil vai ficando cada vez mais visível. Eu sei que isso não é para todo mundo, porque você precisa ter uma certa especialização e poder trabalhar de alguma forma online. Eu sei também que não é fácil, porque você tem que estar lidando com a concorrência, mas se você conseguir de alguma forma trabalhar pela Fiverr, você pode ganhar muito dinheiro. Quarta dica é o e-mail. E essa dica é para quem já está morando na Suíça. E como é que funciona? Bom, você pode pegar pelo ramo que você esteja procurando emprego, por exemplo, hotéis, restaurantes. E o que você vai fazer? Você vai lá no Google e digitar os hotéis e restaurantes da sua cidade. Por exemplo, hotéis em Zurique. Digitou lá, vai aparecer todos os hotéis que tem e você entra no site das empresas e envia um currículo para elas, aumentando muito as chances de você conseguir um emprego, porque você pode enviar para muitos lugares. A quinta dica é para quem quer fazer um intercâmbio de forma econômica ou só passar um tempo na Suíça, que é através do voluntariado. Eu vou deixar aqui na tela as minhas três favoritas. A Worldpackers eu já usei ela e recomendo, é muito boa. As outras duas eu nunca usei, mas eu tenho amigos que já usaram e me indicaram e falaram que são muito boas também. E o que seria o voluntariado? Bom, é basicamente você trocar algumas horas de serviço por acomodação. E em muitos lugares, além da hospedagem, você ainda ganha a comida. Então assim, para quem quer fazer um intercâmbio de forma econômica, eu super recomendo, vale muito a pena. E você pode usar tanto para passar um tempo na Suíça se divertindo, quanto para aprender um idioma, conhecer novas pessoas, eu super recomendo. Uma dica extra que eu gostaria de deixar aqui para vocês também, pessoal, é a questão do networking. Por quê? Porque ter amigos, ter contatos, ter influência, vai te ajudar muito a encontrar oportunidades na sua vida e irá te abrir muitas portas. O voluntariado é uma forma muito boa de você conhecer pessoas e ampliar aí a sua rede de amigos. Então fica aí uma dica muito valiosa para vocês. A minha história na Europa, ter ido para a Alemanha, depois para a Suíça, foi através do networking, foi através de ter conhecido pessoas. Então assim, foi uma história muito louca. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando aqui para vocês como tudo começou. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer. Se você também tiver uma outra dica de como conseguir trabalho na Suíça, deixe aqui nos comentários. Quem sabe o seu comentário possa ajudar uma outra pessoa. E ajudar alguém faz cada vez mais esse mundo se tornar um lugar melhor. Então seja uma pessoa legal, seja uma pessoa boa e o universo te retribuirá. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchus! 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 Tchus!